Gol, 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 gol Aê, 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 aê Da cantareira, você é meu freguês Lembro tu pegando o Arnand de 1m63 Rima é maluca, esse é o Odinho, o famoso Saranuca Mentira comigo, ninguém se mete Aqui em vez de prazo assado, eu prefiro fazer trumete O bagulho é diferente, eu faço assim Porque eu sou eficiente, do princípio até o fim Para de caô, tô no instrumental Quer fazer trumete, vai comer peru nesse Natal Tá ligado, babaca, vai, come peru com babassa Minha vez eu tô com uma coisa louca Me pegou o Natal e eu dava um ponto de peru na boca Para com isso, não há um brincadeira de rap Para de caô, o rap cê não domina No Natal eu tô comendo a rabanada da calcinha Ah, cê tem um vilão, não creia Vendo o cavaleiro do zodíaco na santa ceia Que santa ceia Cê falou de não creia Aí, não creia É santa, você não cai Em nome do espírito, opa, desculpa Você não tem pai Aí meu mano, imã tá na Disneylândia Por isso que você sai E o dente no meio é mais separado que os meus pais O bagulho é diferente, eu faço assim Porque eu sou eficiente Cê não vai ganhar de mim Com os meus pais eu curto a Elis Regina Tua mãe é cheiradora É Elis Narina Doidona, maluca Tá cheirando Ei, ei Só que eu curto a Alcione Nesse microfone cê não vai ganhar de mim Meu parceiro sonha o dia eficiente Meu parceiro não começa até o fim E o dia que eu sair do tanque Igual Alcione Vamos ver de falta de mim Segundo round, milhão de meio Para de mentir, só a realidade 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 E você que pegou a gorda Lá no fogo em zero Lá no fogo em zero Lá no fogo em zero Aí eu falei Mas que porra é essa? Você virou para mim e falou Ela me pagou mais de mim Para aqui ser mongoloide Eu como tua prima com problema de tiroides Foda-se Tá ligado? Em meu respeito Me amarro de x-pum Mas é prima homem Não fode É a que te comeu E ela tem excesso de pimose Com a gordura diferente Sem neurose E você vai ter um viadão Você gosta de homem? Tá ligado? Não caia Curte a referência Não casusa Se me chimaia Tá ligado, mano? Tua minha rima é o hip-hop É o T-Nai Hoje você morre igual o T-Lopris Para, mano Você é cabaço Referência Filho e anda na praia Não batia no terraço Com a gordura diferente Meu aliado Eu chamo o Tila Malabaya Pra ser exorcizado Tá ligado, né, meu mano? A rima tá no track E o teu pai Anggane É o Jesus Beck Tá ligado que eu tô na rinha Não trabalha lá E só cria na galinha Não trabalha lá E só cria na galinha A aldaz não aguenta Com a gordura diferente Deu parceiro Sou deficiente Se quem é vacina Seu curios é gostinha Para de caô, meu mano Tô no instrumental Você tem um passarinho Que tinta, meu mano Num real Aí, meu mano Tá ligado que esse é o Géo E essa gaiola Aí de tanta festa Vem que é quem gastado Vem que não tem E o seu peru Que é caseiro Pula aqui, tal de ninguém Ferra casado Foi pegar a mulher Nos outros Da favela Não é meleca Foi imitar o greco E acabou ficando careca Tá ligado, né, RAP? Vou te ganhar E também tô careca De saber A aldaz e a aldinho Eldinho e a aldaz Barulho, quem gostou Da rima e do pristério Da MC, é a aldinho Barulho, MC é a aldaz Barulho? Barulho, MC a aldo Barulho MC a aldo Bola Você é do grito não, hein Rapaziada Eu vou pedir barulho de novo Porque eu quero ter certeza Dá uma parada aqui Para fazer barulho Barulho, quem gostou da rima do freestyle Em do elo MC a aldo Barulho, o MC é o Dino? Barulho, quem quer ver terceiro round? DJ, é um minuto e meio de gente esperar se matar aí, irmão. Deixa que eu segura o copo aqui e falo que é isso. Que isso? Ai, rapaziada, vamos botar mais pouco no bagulho, papo reto. O bagulho aqui é recíproco. Então, os MC tem que ter um pouco também. Só o limite aí de jeito. É isso. Pra ver se a rapaziada quer ver o bagulho acontecer mesmo. Ele tá mamando a flor igualzinho o Almirante, o que vocês querem ver? O Almirante! O Alda tá mamando a flor igualzinho o Almirante, o que vocês querem ver? Barbalhar do sonho do que vocês querem ver? O Almirante! O Alda Cultural, barbalhar do sonho do que vocês querem ver? O Almirante! Vai, 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 vai. Aê, 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 aê. A menina que cê pegou na cantareira mais verde, o São Gonçalo, com o bigodinho igualzinho da Frida Kahlo. Doidona tá na pista, sovaco cabeludo, valeu, feminino. Eu pego o bolha verde com o caderno de agulha, eu quero mais é que se foda minha piroca não tem ouro. Eu faço assim, cê pode tentar na batalha e cê não vai ganhar dinheiro. Você não é o maior brabo da cultura, seu ditado tá errado. Tua prima, quem ignora o buraco é a prefeitura. Tá ligado, esse é o argumento. Peguei a buzentinha e larguei o papeamento. Que loucura, chama a prefeitura. Porque pra portar só uma ferrura, só com o deitão fará. O bagulho é diferente, meu parceiro. E você pode rimar porque ninguém vai te salvar. Para de mal, meu mano. Esse é o improvisado. Chegou o fiscal de rima e te deixou embargado. Aí, meu mano, essa aqui é a parada. Vai tomar uma multa por excesso de decorada. Para, porque cê veio à toa. E você que tomou uma multa por excesso de salmão. Saborei a diferença, mano. Eu vi na cor marrom. E cê tá lindo, meu mano. Eu roubo meu tempo. Vem cá, cê tá alvarado. Você é um chacota. Dá pro meu trigo que eu vou carimbar uma derrota. Aí, meu mano, esse aqui é o sincone. RIP, pode botar meu RIP no microfone. E faz o seu cu de garipo. Cê sabe que é o meu mano. Você é o RIP, o bagulho aqui diferente. Você se fudeu. Se eu fosse pouco, meu pau, o Prometeus. Aí, vem, vem. Ô, ô. Aí, 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 aí. Nada isso de Prometeus. Cê percebeu? Olha, as galera, todas as bacadas. O tanque, o Coliseu. Cê nunca soluciona, tá ligado? Surpreendeu. Não é, ele é um demais pro seu quintal, senhor. Ele é um demais pro seu Coliseu. Seu Coliseu, o Pris Nicole é vício. Eu sou tipo um corigo. Eu sou maluco. Eu sou demais pro seu hospício. E eu faço assim. Nos armurrecas não faço um queijo e como oficial. Cê vou lavei com um coulter de mim. Pah! Audaz é o Dino. É o Dino e audaz. Parulho, quem gostou? Da rima do Pristale é da MC, audaz! Ooooooh! Barulho, o MC é o Dio! MC é o Dio! MC é o Dio!